São 11 horas e 2 minutos na capital amazonense, nós já estamos de volta ao vivo dos estúdios da TV em Tempo com o programa agora, o programa da comunidade, para falar de um fenômeno que pode ser explicado e principalmente pode justificar o aumento da violência em um dos municípios aqui da região metropolitana de Manaus. A gente acredita que à medida em que a força de segurança avança, a criminalidade recua e esse é um problema sério, porque quando ela recua, ela procura também migrar e acredita-se que esse fenômeno da migração da criminalidade está aumentando os índices de roubos e assaltos na região metropolitana de Manaus, onde a segurança não é tão fortalecida assim. Um dos municípios que sofre bastante com isso é o Careiro Castanha. Por lá, o número de ocorrências já aumentou em 300%. A população está com medo e uma onda de assaltos tem levado muita preocupação, tanto às autoridades de segurança pública, quanto aos moradores e comerciantes daquele município que fica a 102 quilômetros de Manaus. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem que mostra um panorama dessa violência no Careiro Castanha. E daqui a pouco nós comentamos. Reportagem na tela, destaque de polícia no programa da comunidade. Careiro Castanha não é mais a cidade tranquila de antes. O medo tomou conta dos moradores. Agora a porta vive trancada e na dos fundos a mesa serve de reforço. A rotina na casa desta senhora mudou desde o último assalto no mês passado. Eles pegaram o meu marido lá fora, trouxeram ele para dentro de casa amarrado com o capuz na cabeça, me amarraram, também colocaram o capuz na minha cabeça e jogaram a gente no banheiro. Eles queriam trocar o banheiro, mas não conseguiram porque a chave é por dentro. E lá me bateram para mim me calar porque eu estava reclamando assim, que eu estava muito sufocada. E foram saqueando a casa. Os comércios também são alvos dos bandidos. As câmeras de segurança desse mercadinho registraram parte da ação dos criminosos. Era madrugada quando entraram pelo telhado. Na saída, com a mochila cheia, um deles fez gesto obsceno e fugiu. Graças a Deus a gente não estava no momento, porque se tivesse talvez teria sido pior. Porque você sabe muito bem que é difícil de ser roubado e não reagir no momento. Em uma noite, o prejuízo foi de 5 mil reais em mercadoria. Na delegacia do Careiro Castanho, são registradas, em média por mês, 200 denúncias. Dessas, 10 estão relacionadas a roubos e assaltos. Mas nos últimos três meses, esses números têm aumentado em cerca de 300%. A polícia acredita que a maioria dos criminosos vem de Manaus. O município ainda não faz parte do programa Ronda no Bairro. E na única delegacia, as duas celas estão superlotadas. Entre os presos, dois adolescentes de Manaus, apreendidos por roubo. Eles esperam decisão da justiça. O serviço de investigação da polícia civil também é prejudicado pela carência de servidores. Se tirar o pessoal daqui, da delegacia, quase custodiado, não falam. Mas no caso que a gente está tomando conta dos presos, aí fica faltando. Falta gente. Eu deveria construir uma penitenciária para servir todo esse polo aqui, né? Altazes, Careiro da Vaz, a Manaquiri. Aí já colocaria vários policiais na rua, né? Que ficam em regime de plantão para poder tomar conta dos presos. Aí melhoraria. Por isso, muitos casos seguem sem solução. Até hoje, este homem não foi encontrado. Ele se passou por funcionário do INSS para enganar este agricultor. Disse que a esposa tinha 28 mil reais depositados em conta. E se a família quisesse, o valor poderia ser retirado. Porque ela estava doente, não podia ir. Ela mandou que eu fosse com ele para tirar o dinheiro. Aí chegou lá no banco, ele pegou a senha, foi lá. Aí assinei, o caixa pegou e entregou o dinheiro para ele. Questionei depois, quando fomos saindo do banco, eu questionei. Mas aí ele disse que não, não tinha combinado com ela aqui, que era para as despesas. Aí eu me calei, vim embora. Sem saber, ele assinou o empréstimo. Foram vários meses de angústia. A família procurou o INSS e conseguiu anular o débito. Mas o valor que já foi pago pode não ser recuperado. Ele querendo resolver o problema da esposa, porque aqui a dificuldade também, acreditou. E eu fico revoltada com pessoas que se aproveitam. Careiro Castanho, a 102 quilômetros de Manaus, cidade com cerca de 30 mil habitantes, que hoje convivem com o medo e a incerteza do que pode acontecer dentro ou fora de casa. Uma situação tão complicada que reúne aí, nessa reportagem, alguns crimes que são comuns na área do Careiro Castanho, município que fica na BR 319. Uma situação mais complicada ainda, diz respeito à segurança de quem hoje vive desse jeito, olha. Fechado, trancado dentro de casa. Isso aqui não é... Volta essa imagem aí, Cristiano. Volta essa imagem, porque essa imagem é muito forte, na minha opinião. Não bastasse trancar a porta. Você observa que o morador coloca a mesa. Aqui, olha. A mesa está posta junto à porta para evitar que a casa seja arrombada. É uma medida quase que desesperadora. Segundo o governo do Amazonas, 31 policiais trabalham fazendo a segurança lá na Delegacia Interativa do Careiro Castanho. É um número considerável até para a própria população do município. E o problema é que tem policial fazendo as vias de carcereiro. Não está na rua, não está trabalhando. A delegacia está lotada. É uma delegacia, não é uma penitenciária. Tem dois adolescentes, observe só. Quão grave é isso? Dois adolescentes em conflito com a lei que estão dividindo a mesma cela de presos perigosos. Porque a justiça ainda não decidiu o que fazer com eles. É um problema generalizado. E me parece assim um karma que tem o delegado Ivo Cunha. Já foi delegado em Parintins, em uma época em que a delegacia de Parintins parecia um barril de pólvora. Prestes a explodir. E agora está no Careiro Castanho, que se reflete a mesma problemática. Isso precisa ser resolvido. E se faz isso com investimento. E observe bem. Não é só investimento no governo do Estado. Isso passa por uma reestruturação do sistema penitenciário e das forças de segurança pública, que ambos dependem também de verba federal. Marcia Lasmar. Uma situação dessa matéria que mais me chamou a atenção, principalmente, é o que a gente traz aqui para poder informar as pessoas, alertar as pessoas que estão em casa. É aquela situação do senhor que acabou sendo levado por um terceiro de má fé, um safado, né? Vamos dizer assim. E acabou levando o dinheiro que ele tinha na conta. E a gente não pode nem dizer que, ah, porque é do interior, não tem tanto contato assim com os golpes da capital. Aqui na capital também tem vários golpes. Aqui também tem vários golpes. E aqui nós também, que temos todo o acesso à comunicação, também caímos nesse golpe. Então ele lá acabou confiando numa pessoa que acabou fazendo um empréstimo no nome dele e acabou trazendo um prejuízo sem conta para a família, né? No valor de 28 mil reais. Preste atenção, Amaral Augusto, 28 mil reais para a gente aqui. O trabalho que tem nosso salário aqui já é um dinheiro bem alto. Imagina para a pessoa que é pensionista, que vive ali da agricultura, vive da sua fazenda, do seu sítio, e aí precisa lutar para pagar a conta de um safado sem vergonha que acabou levando o dinheiro dele. Então a gente alerta para isso. Desconfie de pessoas que você não conhece e que se demonstram aí super bem intencionadas. Infelizmente aí, os bons pagam pelos pecadores. Tá aí, Marcia, olha a foto do estelionatário. Volta aí a foto do estelionatário. Deixa a imagem do estelionatário aqui para poder ver se alguém reconhece, identifica, sem vergonha, cheio de cordão, né? Todo vaidoso para poder levar o dinheiro das pessoas que não são favorecidas. A gente traz aqui justamente isso. Infelizmente, os bons pagam pelos pecadores e o bom julgador joga os outros por si. Como são pessoas de bem, acabou julgando que esse aqui também era uma pessoa de bem. Infelizmente, a gente precisa estar com o pé atrás. É o famoso confiar desconfiando. E aí, vocês aí que moram no Careiro Castanho, que moram nos municípios aí do nosso interior, precisam estar alerta. E nós também aqui, viu, Amaral? A gente já trouxe vários golpes aqui de pessoas que estão no banco aqui na cidade e acabam sendo enganadas por pessoas que se aparentam aí funcionários e aparentam ter uma boa intenção. Então, a gente, infelizmente, precisa confiar desconfiando e principalmente desconfiar de boa vontade de pessoas estranhas, principalmente em banco, quando é se referindo a empréstimo, a dinheiro ou coisas desse gênero. Esse aqui é o safado que levou 28 mil reais de um casal de idosos. Ainda não foi encontrado. Não deve estar mais no Careiro Castanho. Mas se você ouvir, denuncie, porque ele é um estelionatário. Amaral. São 11 horas e 12 minutos em Manaus. Nós vamos agora voltar para a capital amazonense. Vamos falar de obras de infraestrutura. E você conhece bem um dos grandes desafios quando o assunto é infraestrutura na capital. Chama-se Manaus Moderna. Um complexo que reúne um cais, um porto, uma feira, um centro de distribuição de alimentos para todo o Amazonas, só que não recebe serviços básicos de infraestrutura já faz muito tempo. Pois bem, a prefeitura ontem disse que as obras da Manaus Moderna de revitalização vão finalmente começar. E tem prazo, inclusive, para serem concluídas. Será em novembro. A gente vai acompanhar isso de perto. Reportagem na tela. Homens da Secretaria de Obras trabalhavam na limpeza. Um trator e uma caçamba foram estacionados em frente à feira, mesmo sem nenhuma sinalização. As obras na Manaus Moderna estão previstas para começar amanhã. A revitalização do pavimento, a reforma de todo o passeio, troca do guarda-corpo. Faremos a troca do guarda-corpo, iluminação a LED, como já de praxe da nossa prefeitura. Faremos ainda a sinalização, faremos baias recuadas, organizando principalmente, que é o nosso principal transtorno aqui, os carros que temos aqui, carga e descarga, temos táxi e temos usuários da feira. Cada um vai ter o seu espaço para estacionamento. O prefeito, que tinha marcado para 10 horas da manhã o anúncio das obras, chegou ao meio-dia, duas horas atrasado. Mas disse que o trabalho vai ser feito por etapas na Manaus Moderna. E que ele também pretende revitalizar todo o centro este ano. Eu não aguento mais olhar aquele tapume da matriz, e a gente quer realmente revitalizar o centro, também com essa nova parceria, que será muito enriquecedora para nós. Toda a orla que serve de local para embarque e desembarque de passageiros e passagem de pedestres vai ser revitalizada. Os vendedores de passagem terão de sair. O investimento deve ser de 955 mil reais. A estrutura do CAIS, por exemplo, está comprometida. Enquanto não morrer um, aí a autoridade não vai resolver o problema. Quando encontramos o seu José, ele tinha acabado de cair na saída da escada. É complicado andar aqui, né? Ah, muito perigoso. Por pouco o senhor não se machucou, né? Pois é. Quem trabalha na Manaus Moderna, e mesmo quem precisa da feira ou viaja de barco, estranhou as obras começarem no período de chuvas. Mas espera que seja rápida, sem atrasos. Tudo bem, não é só o período de chuva, não. A obra começa quando o rio já está enchendo. Rapaz, são umas coisas assim que a gente não consegue entender e que precisam ser melhores planejadas. Porque se continuar desse jeito, não vamos ter uma obra bem feita, bem executada. Vai ser dinheiro jogado no lixo. E não tem sido essa a conduta da prefeitura. É bom observar que a Manaus Moderna tem sido um enorme desafio para todas as administrações públicas que passaram até agora. Nenhuma, nenhuma conseguiu mudar essa imagem. O que se fez foi uma maquiagem. Não espero que realmente isso volte a acontecer. Porque é brincadeira. Só fazer guarda-corpo não resolve o problema da Manaus Moderna. Esse complexo precisa de uma reestruturação. É um projeto muito mais amplo. Para gastar dinheiro com maquiagem, não vale a pena. A feira precisa ser reestruturada. O cais precisa ser reestruturado. O que fazer com todo o esgoto que é depositado a céu aberto no Rio Negro, por meio de tubulações que desagam na Manaus Moderna, também deve fazer parte de um projeto estruturante. Até agora não se falou de tudo isso. E o trânsito? E o trânsito? Quais são as soluções para resolver o problema de embarque e desembarque de pessoas e cargas que chegam todos os dias na Manaus Moderna? O que vão fazer com isso? Não é só um guarda-corpo que resolve o problema da Manaus Moderna. Não é só uma pintura que vai mudar a cara deste cenário. Não é. E não é isso que a população quer. Se fizer isso, pode ter certeza, não vai mudar em nada essa cena aqui, olha. Pessoas andando no meio ali do barranco, no meio da praia ali na Manaus Moderna, caminhões estacionados de qualquer maneira, barcos atracados de qualquer jeito. Esse aqui é o cenário da confusão. E a confusão tem sido a máxima na Manaus Moderna nos últimos 20 anos. Observe bem. Quero ver quem vai ter coragem de mudar isso aqui de verdade. São 11h17, vamos acompanhar de perto, porque em novembro é a entrega da nova Manaus Moderna. Olha só. 11h17, o programa da comunidade está aqui. Sua ligação e participação é sempre muito bem-vinda. O que é, diretor? O que foi, diretor? Me fala aí. Ah, sim, muito bem. O diretor está lembrando aqui de um assunto importante que diz respeito ao transporte coletivo, que pode ser melhorado e que as autoridades imaginam e pensam sobre o aumento da tarifa. E quem vai trazer essas informações para a gente na tela é a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Amaral. O preço da passagem de ônibus sofreu reajuste em 11 cidades do Brasil e aqui em Manaus. Esse aumento ainda não foi confirmado pelo prefeito Arthur Neto. O que a gente sabe, Amaral, é que muita gente ainda reclama do sistema de transporte coletivo aqui na capital, tanto nos bairros como nos terminais de integração. O terminal aqui, ele sempre teve esse tipo de coisa, os ônibus não pararam na parada certa, às vezes derrubou uma senhora bem aqui, esses buracos também, os ônibus passam muito rápido nele, bateam hoje, ainda agora de manhã mesmo o cara bateu, chutou a porta do ônibus ali, porque o motorista não parou na parada que era para parar ali na placa certa. A situação é muito triste, os moradores ficam sujeitos à boa espera das conduções dos ônibus. Olha, Amaral, a gente conversou agora há pouco também com o superintendente da SMTU e ele adiantou alguns projetos e licitações para 2015, viu? Inclusive a reforma aqui do Terminal 2 na Cachoeirinha, que já vem se arrastando aí durante anos, com muitos problemas na infraestrutura. A reforma deve durar em torno de seis meses e nesse período a integração será feita através do cartão Passa Fácil. O Terminal 1 também deixará de existir e passará a funcionar somente como parada de ônibus. Estão previstas licitações também de outros 1.800 mototaxistas, além do transporte executivo e alternativo. Duas empresas confirmaram novos 30 ônibus aqui na capital e a sinalização do BRS também vai se estender para a Torquado Tapajós. Aí sim a fiscalização vai começar a ser efetiva naquela área. Agora um centro de controle operacional também deve ser criado para resolver o problema da demora nos ônibus nas paradas. Como que vai funcionar isso? A pessoa que estiver na parada de ônibus poderá fazer uma denúncia junto a essa central e quem estiver na central vai poder entrar em contato direto com o motorista e também com a empresa para tentar saber o motivo do atraso e tentar resolver o problema. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha. É aquilo que a gente fala, o uso da tecnologia, isso já vem sendo dito há muito tempo. Vamos monitorar os ônibus por meio de GPS. A SMTU fala isso. Todo ano que começa a SMTU tem esse projeto. Vamos monitorar para evitar que o ônibus demore, para que tenha uma rota mais rápida, para que isso, para que aquilo é dinheiro jogado fora nesse momento. Não adianta. O que precisa é uma reestruturação de todo o sistema. Isso passa por terminais novos, mas também eficientes. Eu espero que isso aconteça lá no T4, que está em reforma, que além de terminal, vai ser também um shopping popular. Isso é positivo. Mas não adianta nada se nós não tivermos as empresas sendo fiscalizadas como devem ser. E como é que se faz isso, meu amigo? É penalizando a empresa que não age devidamente, que não age corretamente dentro daquilo que foi estabelecido no contrato de concessão. Então, se isso não for cobrado, pode ter certeza, pouca coisa vai mudar. E toda essa história de investimento, de melhoria, de ônibus novo, não vai mudar a cara do transporte coletivo, que hoje é lento e ineficiente na capital amazonense. E, aliás, além de tudo isso, é caro. 11 horas, 21 minutos. Hoje é dia do fotógrafo, Marcelo Asmar. É por isso que você está aí com duas figuras muito conhecidas e respeitadas aqui da capital. Eu já estou aqui toda boçal, Amaral. Está pensando o que? Que eu sou fraca? Não sou fraca não. Estou aqui boçal, estou com a Ione e com o Ricardo aqui. São dois fotógrafos da casa e a gente vai conversar um pouquinho com eles. Pode chegar um pouquinho mais perto aqui, Ione, por favor. Dois fotógrafos. E não é só isso, não. Eles são dois fotógrafos premiados. Aí, são expert no assunto. Estão aqui junto com a gente para poder comemorar o dia mundial aí do fotógrafo. Que a gente está trazendo aqui uma espécie de homenagem para vocês, viu? Para ouvir vocês. Essas pessoas aí que sempre aí marcam momentos da história aí e deixam marcados para o resto da vida aqui. A gente estava até brincando aqui o que seria da gente sem vocês, né? Até na televisão os fotógrafos são extremamente importantes porque trazem aí para a gente as informações, as nossas notinhas ao vivo aí, dessas informações que às vezes o cinegrafista não conseguiu captar, mas o fotógrafo estava lá e conseguiu pegar essas informações. Um ótimo dia para você, Ricardo. Um ótimo dia para você, Ione. Está tudo bem? É, tudo bem. Obrigada. E aí, como é que é esse dia? Ter um dia aí dedicado para vocês? É, a fotografia é uma paixão, né? E a fotografia, a imagem, vamos falar da imagem, ela precede a escrita. Lá nos tempos, né? Nos primórdios, o homem desenhava. Ele não tinha um domínio da escrita, do código linguístico. Então ele desenhava para a posteridade. E o desenho é uma imagem. Você vai acompanhar enquanto o Ricardo fala, o Ricardo de Oliveira está falando, você vai acompanhar algumas fotografias dele aí e daqui a pouco a gente vai falar sobre essas premiações dele, que ele inclusive já teve apresentação no Museu do Louvre, não foi isso? Foi na Copa do Mundo de 98. Pois é. E aí essa importância é extremamente fundamental para a gente, marcar esses momentos, né? Como você estava falando agora, a comunicação começou por imagens, praticamente. Foi, o homem, exatamente, com os desenhos, nas pedras, entendeu? O desenho é uma imagem, entendeu? A fotografia, eu acredito, quando o homem inventou a fotografia em 1839, foi um grande acontecimento mundial. Foi como se hoje o homem fosse a Marte. O mundo ficou menor, né? Então todo mundo passou a conhecer as pirâmides do Egito com a fotografia. E hoje está no celular, entendeu? O meu filho usa o celular para fazer foto, entendeu? Então ela é muito presente. E essas fotos que estão aí agora, Ricardo, em que momento, assim, da vida? Como é que foi que você se inspirou para marcar? A gente vê aí muitas ocasiões, muitas ocorrências do nosso povo ribeirinho, né? Nosso rio, o pessoal na canoa. Como é que foi aí esses momentos aí da tua vida profissional? Eu amo fotografar o Amazonas. Nós estamos aqui num paraíso. Eu, quando posso, sempre faço minhas viagens, entendeu? Pelo jornal ou independente. Mas é uma paixão você fotografar a Amazônia, o ribeirinho, os índios, entendeu? Você está próximo dessa natureza, tão perto da gente aqui. E essa inspiração toda, como é que se chega nessa inspiração? Como é que é isso? É uma coisa que é dom, é treino, é habilidade? Essa foto aí, coloca na tela cheia, por favor, diretor. Essa foto parece que foi bem premiada, né? Foi premiada, ano passado, o Prêmio Nacional, o SEBRAE. E essa foto eu fui fazer uma reportagem junto com o diretor de redação do Em Tempo, o Maradolfo. E a gente foi fazer a pesca do pirarucu no lago do Maraã. Aí eu vi essa cena, né? A gente viu essa cena. E eu acho que marca muito, né? O homem e o peixe. Parece que o peixe e o homem, entendeu? Há uma troca aí. E atrás o rio, a natureza. Parece que o ribeirinho, ele é muito... É uma dádiva que ele tem em relação à natureza e à natureza. Ele é um respeito muito grande. Agora, o pessoal de hoje aí da modernidade, que acha que fazer um selfie legal, já está bem na foto, muito se engana, né? Eu estou com a Ione aqui também, a Ione Moreno, que foi a coordenadora do maior festival fotográfico do norte do Brasil, Manaus, bem na foto, né, Ione? Bom dia, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem. E a gente vai ver aqui com esses dois talentos aqui, principalmente a Ione, que é mulher, que normalmente a gente pensa, se bem que hoje em dia não tem mais isso não. No século XXI não tem mais essa história de mulher, ah, será que ela vai fazer aquele trabalho? A gente vê muita mulher aí na labuta do dia a dia, como cinegrafistas, pegando mesmo a nossa editora aqui, várias editoras de imagem aqui, a Tatá, né, a Dinha. Como é que é essa inspiração? A gente sabe que fotografia não é só saber manusear o instrumento, saber manusear o equipamento, é saber ter o olho fotográfico para fazer a captação da informação. E naquela foto passar tudo o que vocês querem. Como é que é isso, Ione? É, como você mesmo falou, né, a fotografia, como diz a história, né, a fotografia começou mesmo no Brasil, segundo a escola, com o imperador Dom Pedro II, né. Então já se diz que começou por um homem, né, quando ele entrou em janeiro, por esse cadastro comemorado em janeiro, né, o Dia Nacional da Fotografia, porque ele se apaixonou, ele ficou sabendo, né, mandou trazer o equipamento, né, para o Brasil, em janeiro, e começou a registrar o Rio de Janeiro, né, veio de Paris, então, se expandiu pelo mundo, né, pelo Brasil também. E hoje, na atualidade, como é que é esse trabalho? Está tudo muito acessível, né, para as pessoas fotografarem com equipamentos, com a modernidade, a tecnologia. Já cheguei, por exemplo, essa foto aí, essa foto foi, está no livro, o melhor do foto, o melhor do fotojornalismo brasileiro. Tive essa foto selecionada pelo jornal Amazonas em Tempo, né, foi assim, um ritual de tucandeiras, que aqui mesmo, né, na capital, e não rendia muito, né, aí ninguém de impressa, ninguém de jornal foi, eu fui, passei a manhã toda lá, e fiz essas fotos, e mandei, né. O ritual de tucandeiras, aí o pessoal vai me corrigir aí, o Amaral, é aquele ritual em que o índio, ele deixa de ser menino e vira adulto, então ele tem que enfiar a mão, dentro de uma luva de palha, cheia de tucandeira, deve ser uma dor dilacerante, mas a gurizada indígena está lá na batalha, né. E eu gosto bastante dessa foto, né, ela tem bastante expressão, então assim, a gente tenta mesmo, no dia a dia mesmo, buscar, às vezes em detalhe, em coisas que as pessoas não vê, né, imagens, detalhes do dia a dia, do cotidiano. Isso é que é importante na fotografia, né. E no fotojornalismo também, bem mais, né. Como é que é esse trabalho diário, assim, do fotojornalismo, de pegar aquela informação, de captar aquela notícia, assim, que às vezes salva a gente aqui na Nota ao Vivo, que passa tudo o que a gente quer numa única imagem. É, você tem que estar preparado, né, e chegar no momento, e estar ligado no que está acontecendo, se informar rapidamente, né, e ter a sorte também, de você captar aquela imagem, aquele momento que ninguém fez. E também, cabe muito, não só pelo profissionalismo, é pela sorte também, você está no momento certo, na hora certa, e com o olhar clínico certo. Certo, né. E essa foto aí, Oni? Essa aí foi do Prêmio Fapéan, essa daí, né. Essa aqui, que você está mostrando agora. Essa aí foi da Fotografe Melhor, que eu fui finalista, da categoria Preto e Branco, com essa imagem. Muito legal, acho que foto, todo mundo quer... Essa é uma comunidade de livramento, aqui no Amazonas. Olha só, aqui mesmo, né. Essa aí é chamada As Plantas do Futuro, é uma matéria falando sobre as plantas da Campina, são plantas que, uma vegetação, que ela, segundo o biólogo, uma vegetação, que se ela sofrer, tipo uma queimada, em menos de três meses, aquela vegetação se recupera. Então, essa vegetação, a capacidade de... Tem que se adaptar ao ambiente hostil, né. Isso, foi uma matéria especial que eu fiz junto com a Mônica Figueiredo, e nós duas fomos premiadas, ela é na categoria Impresso, eu na categoria Foto e Jornalismo, Prêmio Fapéan. Vale a pena essa vida, Ricardo? Vale a pena? Vale sim, porque você tem que fazer o que você gosta, para você ser feliz, né. Então, eu passava isso dentro da classe de aula, na universidade, você tem que procurar fazer o que você gosta, você tem que ser feliz nesse mundo, né. Então, eu, no meu caso, eu sou feliz, eu gosto do que eu faço, entendeu. A gente também gosta, viu. É, lógico. Quero dizer que a gente também gosta muito do que vocês fazem, porque eu acho que a foto, ela transmite toda a emoção, e a gente se comover com uma imagem, não é fácil para o fotógrafo captar aquela imagem que vai comover toda uma geração, toda um povo, né. Então, a gente queria dizer isso aqui para vocês, queria dar parabéns, realmente, para vocês dois aqui, que estão me apresentando, todos os fotógrafos aí, do nosso estado, da nossa cidade. Quero mandar um beijo muito especial para alguns fotógrafos que fizeram parte com o Rafael Rosas, que fotografou o meu casamento, que foi linda, ele tem um olhar lindo, pessoal que está na Batalha Diária, Ismael Neves, que o Batatinha também, um amor de pessoa, e principalmente para vocês dois que fazem parte aqui da casa, que estão aqui todos os dias instruindo a gente, mostrando para a gente o que é foto do jornalismo, recebam a nossa homenagem, viu. Obrigado. Muito obrigada a todos, também é você também. Tá, qualquer coisa bate uma foto minha depois para botar no meu Instagram. Já pensou que boçal? Fazer uma foto no final, todo mundo junto. A gente vai fazer uma foto no final, todo mundo junto, hein minha gente? Eu tenho que pedir, sabe que eu tenho que puxar uma brasa para a minha sardinha. São 11 horas e 31 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, você que está aí do outro lado, não saia daí, enquanto isso eu vou ali bater minha foto, daqui a pouco eu estou de volta. Fica aí. Tchau. 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 Tchau.